A irmã do paciente mostra a cadeira que o homem de 28 anos usou para fugir da Santa Casa. Thaís diz que nem a família sabe como ele fez para chegar até o Hospital Estadual Governador Otávio Laje da Siqueira, o gol. Não, porque ele não está falando nada com nada, não conseguiu explicar nada. Estava pálido já, não tem nem noção. Só quando ele melhorar, se ele lembrar, para ele falar para a gente. Há 10 anos, Gleidson da Costa Santos é cadeirante. Por isso, há alguns anos, ele começou a desenvolver escaras nas nádegas, que são feridas causadas por causa do contato por um longo tempo com a cadeira de rodas. E isso acabou virando uma infecção no osso. O jovem foi internado na Santa Casa há 20 dias. Só que, segundo a família, lá não existe um profissional que faça uma cirurgia no osso que ele precisa. Tirando esse osso, acaba a infecção e aí ele melhora tudo o que ele está sentindo. Porque ele inchou, está sentindo falta de ar, o coração às vezes acelera. Desesperado, Gleidson decidiu fugir da Santa Casa sem ninguém ver, usando essa cadeira de rodas. E foi até o gol por acreditar que aqui ele encontraria ajuda. Ele estava achando que ia morrer, com medo de morrer e sabia que aqui o médico já tinha falado que aqui fazia a cirurgia dele no osso, que a infecção dele está no osso. Aí ele desesperado fugiu. No gol, foram informados que também não seriam atendidos. A enfermeira pegou e disse que aqui não era o perfil dele, que aqui é um hospital de acidentados e ele não podia ficar aqui. O jovem foi encaminhado para uma sala no hospital, até que a família decida o que faria com ele. O estado de saúde do Gleidson já é bastante delicado. Segundo a família, por causa da infecção, ele está bastante inchado e já dá sinais de perda de consciência. Diante da informação de que aqui ele também não receberia atendimento, a família decidiu que daqui não sai, até que o caso dele seja resolvido. Se é um hospital de urgência, tem que atender ele e fazer isso, porque dá para ver o menino está morrendo. O médico falou, é três dias, se não cuidar ele vai morrer. E aí Obrigado.